Fala galera, sejam bem-vindos a cidade de Paraíba do Sul Aqui no interior do estado do Rio de Janeiro Bora lá conhecer um pouquinho mais a cidade Aqui nós estamos passando na Avenida das Nações Principal entrada da cidade de Paraíba do Sul A Rainha das Águas Minerais Agora a gente vai passar aqui pelo bairro Lava Pés E se você está gostando do vídeo, está curtindo o canal Inscreva-se agora e deixe já o seu joinha aí no vídeo Se você quer conhecer um pouco mais de Paraíba do Sul Tem um outro vídeo É só você clicar no card aí em cima Que você vai poder conferir um pouco mais na cidade de Paraíba do Sul E fica aqui bem pertinho de Três Rios Fica a uns 12 quilômetros de Três Rios E agora a gente vai passar aqui pela Praça da Bandeira galera E aí Música Dentro de Paraíba do Sul, logo aqui a frente nós temos a Prefeitura do Município Que funciona aqui no antigo Casarão Vai lá, Tibarão, Ribeiro de Sá Aliás, a Prefeitura aqui nem funciona mais não, hein? Né, amor? Parece que tá vazio ali Aqui é a Avenida Beira Rio Logo ali a frente vocês vão ver a Ponte Nova A minha esquerda aqui, sobre o Rio Paraíba do Sul Só que a gente não vai passar por ela Aqui vocês têm, através dessa ponte, um acesso mais rápido ao Parque Salutari E agora a gente vai estar chegando aqui, ó Ao Jardim Velho É a famosa Praça Marquês de São João Marcos Vai deixando o joinha, se inscreve no canal do Cinei Motovlog Com mais um vídeo diretamente aqui de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro Música Aí a Policlínica Municipal Obrigado E aqui temos a Praça Garcia, galera Música Estamos agora passando sobre a Ponte Nova A Ponte Velha É uma ponte centenária aqui de Paraíba do Sul Música Olha o rio aí Música A Ponte Preta Música 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 E bora lá galera Me acompanha aí Que agora a gente vai subir aqui o Morro do Jatobá Mais um bairro de Paraíba do Sul pra você conhecer aí Bora lá Música 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 Esse é o bairro Jatobá Paraíba do Sul, interior do Estado do Rio de Janeiro Agora vamos partir aqui para o bairro Bela Vista Música Música Se você ainda não assistiu aí a minha série de vídeos viajando para Fortaleza Aproveita e clica e clica no card aí em cima Que você vai ser direcionado para a playlist da série Viajando para Fortaleza Confere aí os vídeos da série São quatro vídeos da viagem que a gente fez neste mês de abril de 2019 Então curta, compartilha com os amigos E deixa lá o seu joinha na série de vídeos viajando para Fortaleza Música E aqui estamos no bairro Bela Vista Música 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 Música